Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus Voltar somente nós temos, chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão Os pecadores indignos, graças dos céus sofrerão Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus Voltar somente nós temos, chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos, mandado já ó Senhor Dá-nos agora o bom fruto, dessa palavra de amor Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus Contar somente nós temos, chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos, chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos, chuvas rogamos a Deus Chuva, dimensão, chuva, dimensão dos céus Votas somente nós temos, chuva jogamos a Deus Votas somente nós temos, chuva jogamos a Deus